Saúl família, beleza? Brenão aqui Acredito que Se você tá aqui, você conhece Sabe um pouco da minha história Mas se você é novo aqui Quero me apresentar Me chamo Breno Mais conhecido como Brenão Tenho 29 anos Sou ex-atleta de... Não é possível Não é possível Vamos lá Sou ex-atleta de futsal Cheguei a jogar profissionalmente No Rio Grande do Sul Durante 3 anos Joguei nos 4 grandes clubes Aqui do Rio de Janeiro, na base Tenho por meio desse vídeo aqui Falar pra vocês que eu tô reativando meu canal E que Eu vou estar compartilhando talvez o maior projeto Da minha vida aqui Que vai ser o Na Luta contra a Obesidade Quem me acompanha aqui mais tempos Vocês sabem que teve o Caminho Sem Volta Infelizmente teve volta Também teve muita resenha aqui no meu canal E agora eu quero compartilhar com vocês Que durante 100 dias A partir do dia 19 de Fevereiro Até o dia 29 de Maio Eu vou estar postando vídeo todos os dias Em todas as minhas plataformas Youtube Instagram Kawaii Tiktok Vou estar deixando todos os links aqui embaixo também Pra vocês poderem estar me seguindo Né E vocês já sabem que é aquela máxima, né Curte, comenta, compartilha É... Encaminha pra algum amigo seu Que esteja precisando também ver isso Vou compartilhar um vlog, né Aqui no Youtube Com vídeos um pouco mais longos No Instagram Um vídeo um pouco mais curto, né De até um minuto e meio Mas eu quero convidar você Né Que... Precisa Que acha que não tem mais saída Eu quero poder te mostrar Que sim, tem saída Sabe? Eu quero talvez poder ser a resposta É... Dos problemas Que a gente enfrenta no dia a dia Que não são fáceis, né Iniciar é muito fácil Talvez chegar ao final é muito fácil Agora o meio, né O caminho, o processo Ele é muito duro Muito árduo Então... É... Eu quero poder estar compartilhando Com vocês aqui, né Vão ser vídeos todos os dias, né Eu acredito que sempre Na parte da noite Eu vou estar conseguindo Soltar em todas as redes sociais É... Peço desculpas a vocês Se o áudio ficar ruim Talvez a imagem não ficar ruim Mas nesse primeiro momento Vai ser da maneira que dá E isso vai ser uma maneira De mudar a minha vida Né É... Poder compartilhar a minha história Talvez alcançar mais pessoas E quem sabe também Poder estar mudando a vida de vocês Tenho certeza disso Quero que você poder Entrar nos meus 30 anos É... De uma maneira diferente, né Eu tenho 29 Faço 30 de 11 de junho E a minha maior motivação É poder chegar aos 30 anos É... De uma maneira melhor Sabe? De uma maneira... É... Feliz E isso Tá muito atrelado Nessa minha perda de peso E... É isso Conto com você Espero que você me acompanhe Espero que você me siga Em todas as redes sociais Prometo pra você Que aqui vai ser só verdade Né Como eu sempre falo Não é o peso que se perde É a vida que se ganha Mas eu quero Poder me desafiar Nesse... Nesse... Nesse período E tenho certeza que vai dar certo Conto com o teu apoio Conta a torcida Se eu puder Contar contigo Deixa um comentário aqui embaixo E aproveita e se inscreve No canal também Valeu Tamo junto E já sabe Né Vamos porra Tamo junto Família Pra cima Com nós Tchau Obrigado.